Galera era essas imagens do 1113 galera Carregadeira Arrastela, nosso amigo Manuel vai ter que dar uma forcinha aqui Com topozinho galera, parece até mentira, mas é pesado E não subiu não, 20 toneladas Não subiu de jeito nenhum topozinho aqui Nosso amigo Manuel com a carregadeira vai ter que dar aquela forcinha Que maravilha essas imagens galera Vamos ver aqui galera Tem que dar uma força A 1113 não subiu com 20 toneladas não O topozinho aqui é pesado Galera 1113 com 20 toneladas Cerca de 20 toneladas Vai ai galera, que a cana ta pesada O topozinho aqui meu amigo Subiu não E olha que ta na metade do topo Olha aqui, que sol bonito Que sol lindo Nosso amigo Manuel vai dar aquela forcinha com a carregadeirinha Olha só galera Agora vai Vai o rato Agora ele vai o rato O topozinho é pesado nos espesos Vamos ver que tá aqui 20 toneladas Não foi não Nossa mesma não Parece que é de Rio Olha lá Olha lá Vai É 11 e 13, galera 20 toneladas, olha o topinho É longo A cima é longo O flagrante aqui, galera 11 e 13 Não conseguiu subir com Cerca de 18 e 20 toneladas No topozinho aqui Nosso amigo Manuel com a carregadeira E da força Agora sim Valeu, galera Se inscreve no canal Explorando nosso navio Nosso amigo Rani